E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou atender mais um inscrito aqui, que me sugeriu falar um pouquinho sobre o método Wienhoff. Eu não conhecia, fui pesquisar, fui ler, treinei em vários sites, interessante. Wienhoff é o nome de um atleta holandês, hoje está com 60 anos, e ele desenvolveu um método para suportar basicamente baixas temperaturas e grandes esforços, basicamente é isso. Então ele desenvolveu um método que funciona evidentemente nele, ele faz, ele escala em grandes montanhas, ele basicamente faz corridas, faz pedestrianismo e faz escalada. Ele escala montanhas só de shorts e tênis, sem camisa. Ele faz corridas em grandes distâncias e aguenta bem, faz alpinismo com frio, faz caminhadas no frio. Ele tem vários recordes no Guinness, mas ele tem um recorde que ele ficou 1 hora e 52 minutos enterrado no gelo, em gelo em lascas assim, num cubo de acrílico, 1 hora e 52 minutos lá, sem passar frio, sem passar frio. E curioso que ele desenvolveu um método para ele fazer isso, e esse método é reprodutível, esse método qualquer um pode fazer, em tese qualquer um pode ser treinado nisso. Então o Wienhoff deixou de ser apenas o nome de um atleta e passou a ser o nome do método, o método Wienhoff. Esse método, ao que tudo indica, pelo que eu pude entender, compreender, daquilo que eu estudei, ele fortalece, ele consolida dois sistemas importantes do corpo humano. Primeiro, o sistema imunológico, que é aquele sistema que combate as doenças. Essa potencialização do sistema imunológico, inclusive, foi comprovado, fizeram uma pesquisa, separaram em dois grupos, um com treinamento do método Wienhoff e outro sem treinamento, aplicaram uma bactéria capaz de provocar mal-estar, enjôo, náuseas, vômitos, coisas assim. O pessoal treinado no Wienhoff não teve nada, não teve nada. Só apresentaram os sintomas o grupo que não foi treinado no método Wienhoff. Quer dizer, eu comecei a dar credibilidade para esse tipo de coisa, quando eu li que houve estudos nisso, controle, grupo controle, grupo experimental, controlaram as variáveis, era um site científico americano que fez isso. Então, uma coisa interessante. Então, ele consolida o sistema imunológico, para você não ficar doente, não pegar viroses, coisas do gênero assim, e consolida o seu sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é o sistema que ajuda a gente a manter as nossas condições internas estáveis. Pressão arterial, frequência cardíaca, todos os funcionamentos do órgão. Quer dizer, esse estado de equilíbrio e de bom funcionamento interno, que a gente chama de homeostase. O sistema nervoso autônomo mantém a nossa homeostase. Esse método Wienhoff fortalece esse nosso sistema nervoso autônomo. O indivíduo consegue fazer grandes esforços, consegue fazer coisas que ele normalmente não faria, mantendo os seus órgãos todos em pleno funcionamento, pulmões, estômago, intestino, pâncreas, todos os seus órgãos internos. Consegue manter a homeostase interna, não fica doente, o seu sistema imunológico está também muito sólido. Então o indivíduo consegue fazer grandes esforços, geralmente enfrentar baixas temperaturas. Existe uma situação de altas temperaturas também. Ele fez uma prova uma vez no deserto, sem beber água. Conseguiu, através do método dele, aguentar também uma prova dessa, muito melhor do que qualquer pessoa sem o método. Interessante isso, né? Do ponto de vista técnico, ele parece que fez uma mistura bem temperada de duas técnicas. De técnicas de meditação tibetana, que eles chamam de tumo. E lá eles falam que é uma técnica que visa despertar o fogo interior. Então é uma técnica de meditação, né? Que ela consolida esse sistema nervoso autônomo, né? E algumas técnicas de respiração que ele trouxe da yoga, que são os pranayamas, né? Eu já tinha ouvido falar de alguns atletas, principalmente apneístas, aqueles praticantes de apneia. Hoje o recorde de apneia está a mais de 100 metros em profundidade. O cara desce no pulmão 100 metros. Muitos apneístas usam técnicas de yoga, respiração abdominal, usam uma série de técnicas trazidas da yoga. Então parece que esse holandês, o Wim Hof, ele conseguiu fazer uma mistura dessas duas coisas. Então ele consegue consolidar tanto o sistema imunológico como o sistema nervoso autônomo, né? O método, eu não vou me delongar aqui, até porque eu não tive contato em detalhes com o método, né? Mas parece que funciona com três etapas básicas. Exposição gradual ao frio. Essa exposição gradual ao frio, muitos alpinistas utilizam isso. Muitos alpinistas utilizam essa exposição gradual ao frio. Ela potencializa a liberação de um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol fortalece o nosso sistema imunológico. O indivíduo fica com o seu corpo muito mais resistente a infecções, né? Depois tem a parte da meditação, que eu falei pra vocês. Despertar aquele fogo interno, né? Que parece que afeta basicamente a liberação de adrenalina, né? E então, que ativa esse sistema nervoso autônomo, né? E as técnicas de respiração parecem atuar basicamente no nível de oxigenação celular. A célula bem oxigenada, ela se transforma no meio alcalino. Fortemente alcalino. Então, os receptores de acidez, os receptores de pH próprios pra acidez no nosso corpo, passam a não funcionar adequadamente, né? Então, o indivíduo tem a sua percepção de dor com isso, ele tem a sua percepção de dor muito diminuída. O indivíduo resiste melhor as dores, em geral. Então, essas técnicas de respiração, elas promovem esse tipo de coisa. A gente vê iogues em geral, lá na Índia, aquele pessoal bom de ioga, fazendo coisas que a gente não consegue fazer, né? Uma vez eu vi uma matéria sobre o iogue que mora numa caverna lá na Índia, num lugar que neva, ele só de tanga. Ele só de tanga. Ele não se cobre, ele não... Incrível. Bom, então esse método em Hoff, ele parece que atua nessas duas frentes. O próprio criador do método é uma pessoa assim, e ele tem grupos que seguem ele, que conseguem resultados impressionantes. O que isso tem a ver com natação? Tem tudo a ver quando a gente pensa em águas abertas, né? Aquelas aventuras esportivas, das provas de águas abertas extremas, travessias de lagos canadenses, travessia do Canal da Mancha, né? Algumas travessias daquele circuito Ocean 7, né? Dos sete mares, que são disputadas em mares muito adversos, que exigem esforços muito grandes e muitas horas nadando, e algumas enfrentando, inclusive, fauna marinha adversa, como águas vivas, né? E enfrentando baixas temperaturas, como no Mar do Norte, enfim. Então isso tem muito a ver. Então pra aqueles nadadores que pretendem se dedicar a esse tipo de aventuras esportivas, o método em Hoff parece ser uma coisa muito interessante. E é como eu disse, né? Quanto mais extremas são as experiências esportivas, mais os atletas lançam mão dessas técnicas de yoga, como eu citei os apneístas que descem, né? Mais eles lançam mão desse tipo de coisa. Então eu acho que o método em Hoff, pelo que eu pude ler, é uma alternativa bastante interessante pra quem quer se dedicar. Pra quem quer se dedicar à natação de piscina, ou a natação mesmo em águas abertas, mas de curtas distâncias e de mares tropicais, coisa assim, eu acho que a influência desse método vai ser menor. Eu acho que a influência dele vai ser pequena. Mas pra quem pretende fazer aquelas grandes provas, eu fiquei convencido, pelo que eu pude ler aqui, que vai ser uma boa coisa, vai ser uma coisa interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui pelo menos três links, eu acho que tem jeito de vocês pesquisarem, chegarem a fundo, principalmente em sites internacionais, eu acredito que deva ter farta literatura a respeito disso. O método parece que conta com uma credibilidade bastante razoável, eu não ia estar falando dele aqui se não fosse assim, né? Eu acho que vale a pena experimentar. Pra quem gosta dessas experiências extremas em águas abertas. Tá bom? Por hoje era isso. Se vocês gostaram, deixem o like aqui, inscrevam-se no nosso canal se você não é inscrito, divulguem o nosso canal para os seus amigos, seus colegas, amantes da natação, que gostam de atividade física, mesmo que não seja só natação, mas que gostem de atividade física, às vezes triatletas, né? Gente que não é nadador, mas é triatleta, então precisa de um bom desempenho em águas abertas também, porque no triatlo tem a parte de natação, né? Que inclusive abre o triatlo, né? Então acho que vale a pena que vocês enviem pra essas pessoas, pra que a gente vá consolidando. Mandem as suas dúvidas e sugestões, como essa aqui do método Wim Hof, né? E mandem as suas dúvidas, que eu tenho procurado responder a todos. Tá bom? Tchau!